Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de PS5 Pro novamente, né? Sony, pela voz, pelas palavras de seu maior executivo até o dia de ontem, afirma que Playstation 5 será o mais vendido de todos os tempos. E fica mais do que claro que a aposta principal da Playstation é investir no lançamento do PS5 Pro. Jim Ryan, pra quem não sabe, no dia de ontem resolveu falar. Vamos tratar a respeito desse tema, vamos comentar sobre isso, vou dar aqui a minha opinião e eu quero, é claro, escutar de vocês também. Caso queira saber, já vem deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém se inscreve, ainda não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, Jim Ryan afirma que o PS5 será o maior e irá superar o PS2. Em podcast recente que ele participou, inclusive que ele acabou revelando que os números do PS2 chegaram atualmente a 160 milhões de unidades vendidas, ele falou também que o PS5 vai passar isso, né? Um número pra mim até um pouco, muito grandioso na cabeça do papai Jim Ryan, vamos lá. Lembrando que Jim Ryan, esse ano, teve que falar pros acionistas da Sony que eles não iam conseguir vender as 25 milhões de unidades que eles estavam planejando. Chegariam somente a 21 milhões. Algo estranho então tá ocorrendo, né? Abre aspas, eu diria que neste momento estamos no auge do nosso jogo. O PS5 está bem encaminhado pra ser o nosso console mais bem sucedido de todos os tempos, em múltiplos vetores. Acho que os jogos e experiências de jogo que você vê liderados pela PS Studios são os melhores que já vimos. Aqui, o número de jogos que publicamos até agora, neste ponto desse ciclo, supera em muito tudo que já fizemos antes. E com todos os investimentos que fizemos nos estúdios e as aquisições que nós fizemos. Isso só vai acelerar e crescer exponencialmente. Estamos em uma posição de força e acredito que o futuro é promissor, né? Basicamente, nosso querido Jim Ryan da massa, ele vem metendo a brava de que, tipo assim, não, tá tudo certo, tá tudo ok, estamos lançando mais jogos a cada momento, tá tudo melhor e o PS5 vai ser líder. Na minha opinião, o PS5 não vai ser líder. É só você imaginar que... Só pra vocês terem ideia aqui. Isso daqui é um gráfico de 2020 da IGN, tá? Que mostrava PlayStation 2, 159 milhões, Nintendo DS, 154, Game Boy, 119. Olha pra vocês verem a quantidade de suítes vendidos que tínhamos naquele momento. 42 milhões de unidades de suítes vendidas. Hoje, isso daí já aumentou em 100 milhões, tá? Mas como assim, Cardia? Bem, basicamente, o Switch, ele precisou de revisões também para ele vender bastante. E uma das coisas que mais fez o Switch vender foi o quê? O seu Switch Lite. E a PlayStation, ela não está indo por esse caminho. Ao invés disso, ela tá lançando um PS5 que vai ser mais caro, que é o PS5 Pro. O PS5 Slink poderia ser o muito mais barato? Ele não barateou em nada. Ah, mas agora ele vai baratear. Tomara que barateie mesmo. Tomara. E aí, talvez, eu acredite nisso daqui. De ele repetir o sucesso que foi o Switch. Né? Vamos falar. Do nada vender aí 30 milhões de unidades. 20 milhões de unidades. Se hoje o PS5, ele tivesse aí mais 4 ou 5 anos de fabricação, para superar o PS2, ele teria que vender por ano, por ano, cerca aí de 20 a 25 milhões de unidades. Não é brincadeira? Hoje ele tem pouco mais do que 100 milhões de unidades vendidas. 50 milhões, perdão, né? Isso daí, pelo menos, é o dado que a gente tem, o último dado revelado, que é de dezembro de 2023. Eles venderam de dezembro de 2023, 3 anos depois, 50 milhões de unidades vendidas. Mas para eles chegarem nisso daqui, ultrapassar isso aqui, eles teriam que vender mais 110. Vamos dizer que ele já vendeu unidade pra caramba nesses primeiros 3 meses do ano agora. Mas quanto realmente ele vendeu? E quanto realmente falta para ele chegar aqui? A aposta de Jim Ryan fica claramente no PS5 Pro. Acreditando que esse daí vai ser o grande vendedor de consoles. E isso daí, a Playstation faz porque ela quer buscar o público entusiasta. Que ela sabe que é um público que gasta mais. Inclusive agora, já colocando metas, exigências de mínimo que essas empresas podem entregar, né? As desenvolvedoras, para ter um jogo com o selo PS5 Pro. Exato. Ela falou, ele tem que ter resolução 4K nativa, 60 FPS, tem que ter mais ray tracing. As resoluções, se os jogos já foram lançados, elas tem que melhorar muito. Para que eles recebam o selo posterior ao lançamento do PS5 Pro. Então, prestem atenção. Os caras, eles estão investindo muito. E acreditam que o PS5 Pro vai justificar. Só que vamos lembrar. O Switch é um console que custa hoje mesmo metade do que custa um PS5. Tem Switch que, na verdade, custa um terço do que vale um PS5 quase, né? O Switch Lite é muito barato. Então, como que você vai pegar e vai me convencer de que vale mais a pena você pegar e comprar um Switch Lite do que um, perdão, um PS5 Pro do que um PS5? Ou então, como que você vai me justificar que esse console vai vender mais que o PS2? E, na verdade, com tudo que veio na caixa do PS5, como que você espera realmente convencer toda a nação que gosta de PS5? Que agora sim vocês vão lançar um console que roda 4K e 8K. Porque tá na caixa, cara. Tá na caixa do seu PS5. Se tu for menos bobo, tu leu isso na caixa do seu PS5. E lá, tinha um montão de informações que não foram cumpridas. Que a Sony deixou passar. PS5, 4K? Pô, falta, né? Quase não tem. PS5, 8K? Nunca nem vi. 60 FPS, 120 FPS? Nem no modo de desempenho. E eles acham que, lançando um novo console que vai prometer ser mais parrudo, eles vão garantir essas 110 milhões de unidades vendidas que eles ainda precisam pra superar o PS2? Acho muito difícil. Porque volto a repetir também. Tô aqui me repetindo e me repetindo e me repetindo. São promessas. Mas de promessa o dono de Playstation já tá saturado. A gente já teve essas promessas no passado. Não são promessas novas. Não são promessas novas. Tá? Promessa de que finalmente iríamos ver um 4K, Super SSD, pá 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 pá. Jogos exclusivos de PS5. Isso aí tudo a gente tem desde 2020. Mas na prática a gente não viu nada. Na prática não vimos ainda jogos com gráficos revolucionários. Não vimos ainda gameplay maravilhosa. Não vimos ainda... A utilização de todos os Teraflops do PS5. Nem do Xbox Series, na verdade. Então me justifique por que eu vou acreditar agora. Não é verdade? Ah, porque a Sony tá colocando requisitos mínimos. Isso daí pra mim só mostra o quão bizarra tá essa geração. Porque para o PS5 FAT, a Sony não coloca requisitos. Pô, vai lá e força pelo menos. Os caras lançaram o jogo a 2K e meio. Né? Força lá, Sony. Não. Tem que lançar o jogo a 60 FPS. Pelo amor de Deus. Vai lá e força. Por que aqui pro PS5 Pro vocês podem colocar requisitos mínimos. Mas PS5 FAT pode deixar a gente se fudendo com um jogo caro de 400 reais. Por quê? Essa é uma pergunta, né? Então pra mim, Monsieur Jim Ryan tá mais louco do que nunca. Não chega no PS2. E acreditar que o PS5 Pro vai fazer esse milagre é acreditar em bobo da CURT. Comentem aí o que vocês acharam respeito a isso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra mim, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então falou pra alguém. Aquele abraço. E foi! E foi!